Palhaço Me chamam de palhaço Porque eu faço ler Com vontade de chorar Quantas vezes a filhinha Muito doente O palhaço a fazer rir A toda gente Quantas vezes É a mulher Que o abandonou E o palhaço Nem por isto chorou Quantas vezes É a mãezinha Que morreu O palhaço No picadeiro Apareceu Quantas vezes O palhaço Quer chorar Mas chegou a hora Ele tem Que gargalhar Palhaço Me chamam de palhaço Porque no circo Vivo a gargalhar Palhaço Palhaço Me chamam de palhaço Porque eu faço rir Com vontade De chorar Palhaço Plata Salve Palhaço 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 Legenda Adriana Zanotto